Lance fora o medo Em 1 João 4,18 diz No amor não há temor, mas amor inteiramente desenvolvido põe para fora da porta e expulsa o último rastro de terror. Porque o medo tem em si a intenção do castigo, e aquele que teme ainda não alcançou a inteireza e maturidade do amor. Geralmente, quando tudo nos corre bem, prosseguimos nossa vida na fé, certos de que Deus nos ama, confiando nele. De repente, algo desagradável acontece, e logo surge a tentação de sentir o contrário. As circunstâncias, ou seja, as coisas desagradáveis que nos acontecem, constituem o grande ladrão da fé. Geralmente, não é difícil acreditar que Deus nos ama, isto é, até que as circunstâncias se tornem contrárias, querendo nos fazer crer o contrário. Então, o diabo vem com o medo e a condenação para nos separar daquilo que nos tornará livres, o amor de Deus. Ele diz, Mas, veja só, isso aqui, ainda pensa que Deus ama você? Se é que Ele o ama, por que estas coisas ruins estão acontecendo com você? É certo que talvez você tenha feito algo terrível. Deus deve estar zangado com você. Então, você perde a sua confiança em Deus. E nessa condição, Ele já não pode ajudá-lo, pois a sua confiança não está posta nele. Não é possível ter confiança em Deus e estar cheio de fé, se você não sabe que Deus o ama. Se você aceitar o fardo de medo e condenação que o diabo lhe impor, não saberá quanto Deus o ama. Em 1 João 4, 18, diz algo poderoso. O amor perfeito lança para fora o medo. Repito, o amor perfeito lança para fora o medo. E Deus é esse amor perfeito. Quando descobrir quão perfeito é esse amor para com você, não há nada em toda a criação de que terá medo. É impossível ter medo quando você tem uma revelação pessoal do amor de Deus. É impossível ter medo de fracassar quando você sabe que Deus o ama. Não é possível falhar quando você depende de Deus. Você poderá fracassar somente quando depender da sua própria força. Se tem certeza que Deus o ama, não terá medo de fracassar. Se está certo do amor de Deus por você, não terá medo da rejeição. O amor de Deus é de tal grandeza que tudo encobre. Você acha que o mesmo Deus que o salvou e o libertou também vai condená-lo? Satanás é o que condena. Deus o convence do pecado e lhe mostra também como pode você se livrar desse mal. O diabo o condena e lhe mostra que não há saída. Amado Deus, não tenho o que temer, pois como diz a sua palavra, o amor perfeito lança fora o medo. Tenho buscado dia a dia o seu amor, independente das circunstâncias que estou vivendo e daquelas que possam advir. Não temo, Senhor, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Não acredito nas mentiras de Satanás e confio plenamente nos propósitos que tens para a minha vida. Confio nos planos que tens para mim. Confio plenamente no seu amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 O que é isso?